Sim, segundo informações preliminares, no último sábado, dia 26, vemos a notícia drástica de que as pessoas de Simônia José Santiago, de Thálita Maria Santiago de Simão, teriam sido vítimas de um duplo feminicídio, no qual elas teriam sido alvejadas por esparo germe de fogo, supostamente haviam sido atuado pelo ex-companheiro de Simônia, que teria invadido a residência das vítimas e praticado as condutas virtuosas. Logo após o fato, a polícia militar é logo pressionada e prestou os devidos socorros, tendo que o suspeito teria se dirigido para a sua residência, tendo entrado logo para o seu quarto e o filho dele teria escutado um disparo de armas de fogo, quando foi verificado, o suspeito teria tentado se levar à própria vida. Então, o filho socorreu, o pai encaminhou para a unidade hospitalar, para que fossem adotados ali as providências médicas necessárias. É, e a informação, inclusive, que esse homem está internado no hospital aqui de Goiânia, né, delegado? Sim, ele deu entrada no hospital regional de São Luís de Montes Belos, em estado grave, inconsciente, e teve que passar por um procedimento de intubação, e logo foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiás, em Goiânia. Lá, ele está em estado grave ainda, o pessoal da equipe médica está verificando as providências necessárias para realizar os procedimentos cirúrgicos, mas ainda não temos informações. Sabemos que ele está em estado grave. Delegado, como é que estava o relacionamento? Eles estavam vivendo juntos ou já estavam separados? Não, segundo o que foi informado, de forma ainda preliminar, eles estavam separados, e o motivo do crime foi por ele estar inconformado com o fim do relacionamento. Então, foi informado ainda que ele estava passando por alguns problemas, foi até o local e acabou realizando essas condutas aí, brutais, né, contra as duas últimas. Foi informado ainda que uma criança na casa teria presenciado os fatos, e nós estamos apurando ainda essas circunstâncias para verificar o que realmente essa criança teria presenciado. Então, na verdade, além de matar a mulher, a filha dela, ou seja, essa criança também, correu o risco de ser morta, delegado? Sim, o pessoal está analisando ainda se essa criança, ela se escondeu dele ou se ele foi diretamente na vítima que era pretendida, que seria a simônia. O que foi informado é que a vítima Tálita teria tentado impedir a entrada dele na residência, ele forçando a entrada e efetuou os disparos contra ela e foi em direção à simônia, que teria a vítima pretendida, a ex-companheira dele, que teria dado fim à relação aí com o julgado. Agora, já tinha alguma denúncia, alguma ocorrência contra ele na polícia? Não, não tinha nenhuma denúncia, não tinha nenhuma ocorrência relacionada contra esses envolvidos, contra esse investigado, e isso é um alerta até que a Polícia Civil faz para toda a população, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica. não se carguem denunciar os fatos das autoridades competentes para que possamos tomar as providências devidas e que não acabe aí num fim trágico como esse. Bom, delegado, então, isso que o senhor falou é muito importante, inclusive para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, o delegado Luiz Fernando está dizendo isso aí, porque muitas vítimas acabam subestimando a capacidade do agressor em praticar o crime, em matar a mulher, tentar se matar depois, Então, assim, qualquer sinal de ameaça ou que estiver incomodando, a vítima precisa registrar porque tem amparo na lei para uma simples ameaça ou intimidação, não é, delegado? Sim, tudo é, questões de ameaça, contra a honra, depende necessariamente da vítima vir à delegacia e ela mostrar o interesse em registrar a ocorrência. Nós não podemos dar início nesse procedimento investigatório sem a manifestação da vítima. Só que isso é extremamente necessário porque nós não conhecemos o interior do ser humano, o que ele é capaz de fazer. Então, para evitarmos o mal maior, que pode ter sido o caso desse, nós solicitamos que as vítimas compareçam e façam registro. Ou então, utilize os nossos canais aí de denúncia anônica. É, para você que está ligando a TV agora, para você que está chegando agora no Balanço Geral, estou conversando aqui via internet com o delegado Luiz Fernando sobre esse caso que aconteceu em São Luiz de Montesbelos, em que esse homem matou a ex-companheira, a filha dela, e tentou suicídio. Ele, inclusive, foi trazido para um hospital aqui em Goiânia, onde está aguardando para ser submetido à cirurgia. E há um questionamento, delegado, que a gente tem visto com tanta frequência no Brasil inteiro, né? Não é um fenômeno só de Goiás, mas no Brasil inteiro, esses casos de feminicídio só aumentando, a legislação fica mais dura, as campanhas estão aí, mas os crimes de feminicídio, eles estão aumentando. Na opinião do senhor, a que se deve tantos feminicídios no Brasil que pese a gente ter leis mais duras e mais campanhas também? A questão de violência doméstica, ela é muito fatorial. Então, vários fatores que se conheci, não é uma única coisa. Então, é muito complicado citar uma única causa da violência doméstica. A questão principal é que todos devem saber é que nós temos aí lei contra o bem, temos pessoas capacitadas para atender aquela vítima de violência e dar o respaldo pela necessidade. Um outro detalhe que chama a atenção, delegado, não só nesse caso, mas na maioria dos casos que a gente acompanha, é que esses crimes, o feminicídio, ele vem depois que a mulher se recusa a manter o relacionamento, ou seja, o, entre aspas, o ego ferido desses homens acabam, de certa forma, sendo a bola propulsora para esses crimes, né? Sim. Muitas das vezes, infelizmente, em superfãs culturais, ainda mais interiores dos Estados, o homem ainda acha que é dono, tem a propriedade da mulher. Coisa que, isso é absolutamente inaceitável hoje em dia e nunca foi, né? Mas é inaceitável ter uma situação dessa. Então, realmente, as mulheres já têm essa autonomia e precisam denunciar os fatos das autoridades competentes. Aí, eu quero agradecer o delegado Luiz Fernando que está cuidando desse caso, gentilmente, nos atendendo aqui nesta segunda-feira. Delegado, boa tarde para o senhor, bom trabalho, parabéns aí pelo trabalho e qualquer novidade a gente volta a se falar aqui no Balanço Geral. Obrigado.